Hoje a gente vai falar sobre fotos, câmera. Olha, hoje eu trouxe o Redmi 12 versus o Redmi Note 12S. A primeira coisa que a gente vai ver é quanto que tá custando, né? Pra ver se vale a pena. Olha, o Redmi 12, ele tem uma das melhores câmeras que eu já vi na faixa de preço dele. E na faixa de preço de smartphones mais caro que ele também. Porque ele tá custando na faixa de 900 a 1.100 reais. Que é um preço incrível mesmo pra esse smartphone ser tão completo, tá? O Redmi Note 12S já é um pouquinho mais caro. Na faixa de 1.400 a 1.500 reais. E a gente vai comparar essas câmeras. Essa daqui sou eu, normalmente, como você tá acostumado a me ver. Essa daqui sou eu, através do Redmi Note 12S. E aí, o que você acha dessa qualidade de imagem? O áudio também é importante. Olha, eu acho que ele tá saindo bem, assim, bem legal, né? Na faixa de 1.500 reais pode ser uma boa opção, né? Mas, eu acho que ainda o Redmi 12 tá um pouquinho melhor. Vamos ver. E essa daqui sou eu, através do meu Redmi 12. E aí, o que você acha dessa qualidade de imagem? Olha, pra um celular na faixa de 900 reais, isso tá incrível. Inclusive, superior aí ao Redmi Note 12S. Pelo menos, na minha opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Agora, vamos ver a câmera de selfie. Ó, essa daqui sou eu, através do meu Redmi 12. Puxa vida, essa qualidade de imagem tá incrível. Ele não altera a cor da imagem. A estabilidade também tá bem legal. Eu, particularmente, gostei demais. Você vai pagar barato, vai postar stories com qualidade alta. E agora, eu aqui, através do meu Redmi Note 12S. Olha, eu gostei bastante. Mas, deixa aí nos comentários o que você achou. E aí, já tirou suas dúvidas? Já sabe qual que você mais gostou? Agora, vamos pras fotos. A câmera padrão do Redmi Note 12S é de 108 megapixels. Com o mesmo sensor do Redmi 12, que é da Samsung. Só que a câmera do Redmi 12, a padrão, é de 50. A gente tem uma lente grande angular de 8 nos dois. E a gente tem uma macro de 2 também nos dois. E a câmera de selfie é de 16 megapixels no 12S. E no Redmi 12 é de 8 megapixels. Olha, em qualidade de fotos e vídeos, eu, particularmente, confiro o Redmi 12. Eu acho que ele tá superior. Tá mais barato. E pra te ajudar a sair desse vídeo com um celular novo, com o link na descrição, você consegue parcelar qualquer um deles em até 10 vezes sem juros. Então, o mesmo valor que você pagaria à vista, você vai poder parcelar. Então, quando tá compensando bastante, não perde tempo, já garante o seu. E também vai deixar nos comentários qual celular que você tá usando pra fazer seus vídeos, postar seus stories, que eu leio todos. Deixa o like, eu sou a Bianca Almeida, e até o próximo vídeo.